A todos os atletas, participantes ou não, visitantes, finalmente, chegamos em Santos e hoje realmente o peixe está sendo afogado, afogado o peixe, nós vamos correr já já, daqui 4 horas, tem Pet's Run aqui em Santos, hoje tem troféu rei, é, hoje tem troféu, 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 hoje não tem troféu, tem troféu da Regiane, o combinado foi que quando o Marcel era para ele pegar troféu, é porque o troféu tinha a cara da Petinha, então Pamela, eu só vou pegar um troféu aí na sua corrida a hora que tiver o gato branco do olho azul, tinha maravilhoso em Santos, olha, vamos curtir a praia, agora vai dar troféu, porque está chovendo e ninguém vai, aí todo mundo pensa assim, chega lá e está todo mundo na chuva, Estamos a 2 horas da largada e a chuva segue aqui, chance de ganhar troféu, né Rê, olha a Rê super animada aí para ganhar troféu, vamos Rê, já vai aquecendo Rê, não vai ninguém, está chovendo, só vai estar eu e você, troféuzinho feminino, troféuzinho masculino, ó, 19, 17, já está escuro e agora vamos, olha a Rê está mentira, fazendo educativo, porque esta é a prova, será que tem que fazer tríceps? É, vai que eu preciso usar os tríceps para pagar o corrente aqui atrás, então vamos agora para a Cat Run, Cat Run, para quem não conhece, é a prova que eu trouxe o troféu, agora a próxima é a Rê, desde então já foram as 28 Cat Run e estamos aqui, né, esperando a dona Regiane, né, pegar o troféu, para na sequência eu, 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 eu continuar, nós vamos correr ou vai jogar capoeira? Não, porque nessa corrida, não é só corrida que conta, não é só corrida, é habilidade de... Entendi, pega a areia aqui e joga tudo aí, é igual gato, você tem que dar um, vários gatos, por isso que é Cat Run, não é porque quem gosta de gato, é porque o gato está liberado, então... Estou preparada já, preparada? Este hotel que a gente ficou, como é o nome do hotel? Montserrat, Montserrat, não temos nenhuma parceria mais aí, é um hotel legal, para quem vai fazer tribuna e... Cat Run, tá super animadasso, eu acho que vai dar troféu, hein, estou apostando, só não vai ter troféu porque a gente não trouxe gel, é isso? É, não trouxe, como que eu vou, não tem carboidrato? Paramos aqui na droga raia, porque eu não trouxe gel, ele falou, você não trouxe gel para a gente vender, prova de 5k, não, mas eu preciso de um gel, tipo de pré-prova, para ter energia Vai monstro! Agora vai! Agora vai! Eu estou comendo a paçoca para ganhar troféu? Não, porque eu queria comer paçoca mesmo! Agora vai, hein! Maior merchan, gratuito, porque vai ganhar troféu! Ou não, se não ganhar o pior merchan! Hoje nós, é, chegamos aqui em Santos, aliás, a cidade de Santos é linda e maravilhosa, cara, mesmo em dia chuvoso, a aula está animada, a esperança que a Rê tinha, que as pessoas não viriam por causa da chuva, eu acho que ela se equivocou! A nossa esperança é a Lucy! Já jogou o pod para outro, já! Acho que você falhou miseravelmente, hein! Olha, está lotado, mano! Tem que largar lá na frente! Aí, ó, tomando gel, já pegamos o kit! 5 minutos para largar! Pumba, pumba, pumba Rê! 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 Vai pegar um troféu! Vai Rê, vai Rê! Primeiro hoje! Primeiro hoje! Primeiro hoje! Primeiro? Primeiro aí, ó, vai Rê! Estão botando uma fé em você, Rê. Largou, Rê, largou! Agora vai... Eu estou até levando a garrafa para nem precisar parar na hidratação! Para beber água! Já fomos direto, já, hein! Agora vai! Então já vamos se enfiar aí, ó, vai! Vou ficar aqui não, mano, os cavalos vão me atropelar Não, aí você corre mais forte, vai Vamos morrer Eu não tô enxergando Eu também não, vamos Chegamos, ó, vai começar, vai ser a dar a largada agora Parou, chovei e agora vai ser a hora Pera aí, só um pouquinho Ah, lá veio o Marcel fazer aquele merchan da Insider Mas esse aqui você vai gostar, porque nós vamos dar uma camiseta da Insider Pra algum membro do canal sócio da firma Ah, aí sim Tem uma galera que ainda não pota fé na qualidade dos produtos da Insider Dessa pegada de ser super prático Você já colocar no corpo, ela já desamassa Não deixa o dor, evapora rapidamente aquele suor, aquela pizza E com o nosso cupom Mania15 e o Black Insider Que tá rolando até o final do mês de outubro Onde somando o nosso cupom Mania15 Mais as ofertas lá no site Você pode aproveitar até 40% de desconto 40%, quase metade do preço, gente Então é o seguinte, vai lá no link que tá na nossa descrição Acessa lá o site, vê lá, tem camiseta, tem cueca Tem roupa feminina, masculina Muita variedade lá dos produtos da Insider É, mas é a camiseta aí que você falou que ia sortear É verdade, é só você comentar aí Eu quero Insider Se tiver aí mais de 30 comentários dos membros aqui do nosso canal Na nossa próxima live de sorteios que a gente faz todo mês Vou sortear um voucher da Insider Fechou? Aí sim Dois Uuuu Eu não botei pão Vamos ver Vamos ver Vamos ver Mas já tô 13 segundos atrasada Mas é NBT política Não, mas no geral não é, mano Eu vou pegar o geral, entendeu? Largou, largou Olha o gata, olha o gata Ah, deu corrida Bora Bora Largou Largou, largou, largou Vai pra céu, vai pra céu Largou, largou É só ir É só ir Acho que eu tô cansado Vamos Corre Corre É mó legal correr na praia Porque não tem o percurso definido Tem gente correndo em toda a faixa de areia aqui de Santos Vamos Vamos Anda, corre Eu acho que o gel não fez efeito não Puta que parça Carre Olha aí Onde vai? Não, passou já 40 pessoas Um carro Um carro Um carro Falta só 4 Pra quem não conhece em Santos A largura Na faixa de areia Enorme E aí aqui quando você vem correr Você sempre fica na dúvida Vou na areia ali perto do mar Que é um Já tá lisinho, firme Ou vou aqui Na areia mais fofa Como choveu Esse ano tem bastante gente até indo Pela parte mais fofa Tá dando certo Inclusive a areia foi só Estratégia dela Cadê? O que foi? Não aguento Mais Aventa assim Vamos, vamos Bora, bora Vamos que Nesse ritmo a gente só tá ultrapassando até agora Quase não vira Quase não vira Vamos, Rê, vamos Olha os bravos passando Olha os bravos, olha os bravos Bora Virou, Rê, virou Bora Só falta a metade Vamos, Rê, vamos Bora Estão te passando, Rê Vamos passar esse povo aí que te passou Olha quanta gente Bora, Rê Bora, vamos, Rê Bora Torcida da Rê aqui Acreditando Faltam menos de 2km Trilha sonora dramática Ela vai com a força do coração, né Respirando fundo Não vai pôr, hein Ah não, pode soltar uma bufa Mata todo mundo que vem atrás Vamos, Rê Bora, Rê Bora, Rê Bora, Rê Olha o papo 3km Faltam 2km Cadê a Rê, cadê a Rê Se já tava vencido Sei lá Sei não, hein Não veio com tênis com placa Se tivesse vindo com tênis com placa Estava em primeiro Eu te falar, Rê Se na Major tem Blue Line Aqui em Santos tem Trattor Line, ó Aqui, ó Bora, Rê Batemos 4km Falta 1 Ele tá vindo Vamos, Rê Bora, Rê Último tirinho Vamos, vamos Vamos Agora carrejando Agora carrejando Tiro final, Rê Vamos, bora Segue o cara de verde, ó Acabando, acabando Menos de 1, menos de 1, Rê Vamos, bora Cuidado, quero, quero Ai, meu Deus Correr Acabando, acabando Deixa uma retinha aqui Só seguir Só seguir Tá acabando Vambora Reta final Mais um pódio aqui na Ketsuam Mais um pódio Não dá pra falar que não fez força Olha a cara de esforçada Chega nunca Música Então fez certo, hein Deu o máximo É isso aí Olha a cadeira lá Quer sentar lá E não choveu Olha quem tá aqui A Jaqueline A campeã A campeã Parabéns Você errou Você foi me seguir Você tinha que ter ido na cola dela Na areia puxada, né Mas deu bom Deu bom Deu bom Foi tranquilo Tranquilo Foi tranquilo não Não, foi tranquilo não Tranquilo pra quem treina, né É verdade Música Se eu tivesse tomado essa aqui antes de largar, acho que dava Ah, tá Pódio, pódio, pódio É você, é a nossa confiança Gente, notei a mínima ideia do que eu não tô enxergando nada Vai variar, né É muito difícil Vai, prima É pódio, prima É pódio, é pódio Mais uma iludida aqui, ó A Rê que tá iludindo A Rê fez mó dança da chuva Vai chover, ninguém vai Aí eu vou sozinho, ganhei o troféu Eu vi porque ela falou que ia ganhar sozinha Olha, você tá chorando aqui, mas tem outro aqui, ó Vem aqui, vem aqui, ó Com chuva ou sem chuva, que lugar que deu aí? Primeiro Aí, aí Aí Aí, ó Baixa a pé, ajudou a filma aí, ó Cadê a dor? Cadê a dor? Cadê a dor? Cadê? 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 Isso não é energético não, tá com vodka isso aí Olha lá aí, ó Três meses correndo, já tá ganhando medalha, tá correndo Fez 5K hoje Foi bom aí, tranquilo? Foi bom, foi bom, só até melhor porque eu não esqueci do educativo Não fez O cara falou que não fez educativos hoje Por isso que não vai dar pódio, assim É, é, é Você fez educativo hoje? Que difícil Agora Achamos Agora acho que achamos a chama. Olha aí, ó. Será que é o maior pé de corrida do Brasil? Qual que é o maior pé de corrida do Brasil até o momento? É o pezão. O Rande. 48. 48. E agora, como é seu nome? Klaus. Qual a sua altura, Klaus? 2 e 3. Põe o pé do lado, Rê. Põe o pé do lado. Olha aí, ó. Qual que é o número do seu tênis, Klaus? 49. What? 49. Olha! 49. O maior pé de corrida dobra lá, o Klaus tá aí. Onde você compra tênis? Dá dica pro pessoal que tem pé grande. É muito difícil. Eu tenho até uns amigos que procuraram na Califórnia e Miami agora bastante, que é tamanho 17, né? E não acharam, né? E faz tempo que você tá correndo? Como é que é? Eu comecei esse ano, né? Esse ano? A primeira trilha da tribuna. E aí tá sendo uma corrida por mês. E a maior de todas foi aquela da Netshoes Run, que foi 15 quilômetros. Então a gente vai se trombar por aí. O novo maior pé de corrida do Brasil. Tá aí, ó. Olha, eu não tenho obrigação de pegar troféu. Porque eu tenho dois gatos lá. Dois gatos, né? Dois gatos vagabundos, né? Quem tem obrigação de pegar troféu é quem tem 38! 38! Calma, é 38 gatos? Mas você mora lá na fazenda? Não, eu moro na cantareira. 38 gatos, mas tem mais bicho. Qual mais que tem lá? E o cachorro. Quantos cachorros? Cinco cachorros. Tem mais bicho ainda? Tem. Tem mais? Tem quatro pombinhos e uma galinha. E o tigrão? Tigrão. E o tigrão! Se alguém quiser adotar gato, você tem? Tem, tem vários gatinhos. Tem 20 gatinhos. Entra em contato. Ó, tô aqui com o Arthur. Nova guarda, 19 anos, é isso? 17. 17 anos, usou o cupom do Mania de Corrida pra fazer inscrição. E a gente tava olhando aqui, parece que deu troféu na categoria. Então, vamos ficar aqui na expectativa. Ó, o Rei deu 29 e 39. Ficou em sétimo lugar na categoria. Tô doando essa humilhação. Gente com placa, né? Se tivesse feito educativo, né? Ó, tô educativo. Fala a Lucia, nossa esperança aí. Cadê, Lucia? Sexto. E a prima? E a prima? E o que tem que pegar pra 438 gatos? Cadê? Número 1, mano. Elite é outro nível, viu? O cara tão bravo aqui. O que que aconteceu, mano? Sexto colocado pela terceira vez. Duas em Santos, uma em São Paulo. Culpa sua. A gente fica divulgando. A gente fica divulgando. Aí encheu os canelas secas meio pra cá. A prova é horrível. Não venham mais. Quando você correu, ele tava aqui assistindo, né? Eu tava assistindo. Mas ó, até a mão. E até caiu. Nossa, ó. Ah, rapaz. Opa, aê. Aê. Subi na vida. Aê. Segura. Aê. Opa, meu troféu. Ah, meu Deus. Ah. Eu tenho o troféu aqui da Ketsura. É só os gatos que pega. É só os gatos. A gente tá olhando aqui. Aqui ficou em segundo lugar esse ano. Na categoria. Fez um tempo mais alto do que a Rê fez o ano passado. Ano passado eu fiz 26 e 29. Fiquei em sétimo. Meu número da sorte do azar é 7. Coitada da Júlia 7. Vai por aí, Tchau. Aqui. Eu descobri o que que é. Aê. Chupa, Rê. Aí, ó, Rê. Aprende aí, ó. Rê educativo não tem troféu. Deu bom então, meu? Ah, parabéns, hein? Continue que tá no caminho certo. A maior caidora de palco do Brasil. Ganhou troféu de novo. Mas não caiu do palco dessa vez. Não, não, não. Dessa vez, não. Conhecemos aqui, ó. Vimos comer um lanche com o Deadpool. Eu mesmo. E você é a mãe do Deadpool. Sim. E ela falou que gosta de gato, hein? Três gatos. Três gatos. Três gatos, ó. Aí eu dei a minha medalha pra deixar com ela. Mas com uma promessa, né? Você vai dar... Ano que vem. Ano que vem? Ó, aqui todo ano tem outubro. Todo ano tem essa corrida. Meu aniversário. Foi quinta-feira. Ah, é? Então ano que vem você vai estar participando aí. Aí você procura a gente. Eu também vou, hein? Você vai ter... É o Deadpool. Mas você vai de Deadpool. Vou de Deadpool. Fechou, aí, ó. É uma promessa, hein? A gente não tem a olhinha, mas a gente... É a camiseta da prova, tá bom? Aí, ó. É a camiseta da prova, tá bom? Hoje a minha medalha que eu tenho sempre deixada com o pessoal, eu deixei com essa moça aqui, ó. Que é mãe do Deadpool, ó. Olha aí, ó. A mãe do Deadpool, que ganhou a camiseta e a medalha da cultura, ó. Siga o Deadpool, que é o Homem-Aranha, de vez em quando, aqui, ó. Vou deixar marcada aqui, ó. Não tá fácil nem pro super-herói. Não tá fácil nem pro super-herói. Tem que ser Deadpool, o Homem-Aranha, e a mãe agora vai ser a mulher gata. Mulher gata. Muito legal aqui o restaurante que a gente tá. Como que é o nome aqui? Herói Super Burger. Trouxeram formiga. Olha aí a formiga. Do Homem-Aranha, do Batman. Olha por que correm rápido, né? Aí, ó. Saladinha. Bom apetite pra nós, é que nós tá com fome. Dez pra meia-noite, pessoal querendo ir embora. As duas aqui, as bonitonas, querendo tirar foto, ó. Homem de ferro já quer dormir, viu? Só pra avisar. Eu achei que... Não tirou o chip ainda, tá? Tá frustrada, hein? Tá esperando? Tenho esperanças ainda. Você não sabe o que ela fez. Duas pessoas da categoria dela não apareceram no pod. Ela foi pesquisar na FOTOP. E na FOTOP radical pra ver se era homem que tinha corrido. Vai que não subiu no pod e tava devendo, né? Tava esperando. E era primeiro e segundo colocado ainda. Falei, certeza que é homem correndo com o chip de mulher. Não era, tem que treinar mais, né? Olha, cadê meu troféu? É, já tá sabendo, já. Viu no Instagram. Ela foi embora, foi embora dessa casa. Aqui, ó, né, Petinha? Falei, eu já tenho troféu, ó. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho